Fala aí galera, firme! Hoje nós vamos ir em São João do Jacutinga, que pertence a Caratinga, Minas Gerais Fazer uma filmagem aérea para o nosso parceiro Batista, que está nos Estados Unidos Forte abraço aí meu parceiro, que Deus continue te abençoando Legenda Adriana Zanotto 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 E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal Para acompanhar todos os vídeos que eu ia trazer para vocês aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto